No próximo sábado acontece Anos 80 Discoteca. Éder, a festa acontece no sábado a partir de que horário? Então, no próximo sábado, 30 do sete, a partir das 22h30. No Colina Clube. No Colina Clube. Aberto para todos os públicos, apesar de ter esse tema dos Anos 80. Com certeza. O convidado será bem-vindo, independente da sua idade. A gente sabe que vai ser um momento também para reunir, e encontrar, as pessoas vão poder encontrar, matar a saudade. Exatamente. Esse evento tem o objetivo de promover reencontros e a diversão, com certeza, será garantida. Com relação a músicas temáticas, vão ser clássicos aí, os grandes clássicos dos Anos 80 vão estar presentes. Exatamente. A trilha da festa, ela vai trazer para você os grandes sucessos, os sucessos que marcaram a história da sua vida e relembrando os momentos alegres, felizes, divertidos, que a década propunha para aquela geração. E a gente sabe, quem for pode ficar tranquilo, tem um buffet muito bem organizado, tudo muito bem preparado. Isso mesmo. Eu tive a preocupação de envolver os melhores profissionais na realização deste evento. É sábado, para a gente frisar novamente, sábado, qual horário local? No Colina Clube, às 22h30. Eu espero você. Te vejo lá.